Oi pessoal, muito boa tarde, duas horas oito minutos desta quinta-feira, 21 de outubro, manhã tensa, começo de tarde tenso aqui na Central de Polícia Judiciária. O que você está vendo na sua tela são imagens do veículo Fox que circulou muito nas redes sociais desde a noite de ontem, quando diversas páginas divulgaram nas redes sociais o que teria sido, você inclusive vai ver já já, o que teria sido a abordagem do proprietário desse carro, que tem como inicial o nome G, de 22 anos, que parou, abordou uma garota e segundo relatos da garota, o homem G teria mostrado o órgão sexual para a menina que saiu correndo. Hoje, agora há pouco, a polícia militar, ao visualizar o veículo, encontrar a mesma placa, as mesmas características, inclusive adesivos do carro, fez a abordagem ali na rua do batalhão da polícia, na rua da Santa Casa de Jaú. Inclusive, ele admitiu para os policiais que esteve no dia e no policial, em que falou com a garota. O estranho é que ele disse que a garota saiu andando e que não teve nada de amostragem ou de assédio em relação à garota. Quem explica melhor isso para a gente é a polícia militar e a gente fala com eles. Agora que contam como tudo isso aconteceu. Nós tínhamos as imagens e diante das características do veículo, visualizamos o veículo sendo conduzido por um condutor masculino pela rua Riachuelo, proximidade da Santa Casa, efetuamos a abordagem, diante da abordagem ele demonstrou certo nervosismo, questionamos ele sobre o fato e ele confessou que realmente estava no local, que ele teria pedido uma informação para essa criança. Apenas isso e negou o crime de assédio. Sim, sim. Inclusive, entramos em contato com a delegada plantonista, ela pediu para que ele fosse encaminhado para aqui, para ser feito o registro de ocorrência e ele ser qualificado. Mediante essa qualificação, se houver vítimas que reconhecerem o veículo, detalhes, é comparecer até a central de polícia judiciária de Jaú, para que faça o reconhecimento através de foto do indivíduo. A abordagem foi tranquila, ele estava um pouco nervoso, indagou o motivo da abordagem e explicamos para ele toda a situação, que o veículo dele é das mesmas características e perguntamos para ele qual o caminho que ele fez em tal data, tal horário, se ele havia passado por algum local pedindo informação para alguma garota e ele acabou confessando, eu realmente estava lá nesse dia, nessa data, passei com o veículo lá, vi uma garota, eu precisava do endereço de um comércio. E aí perguntei para ela e posteriormente ela saiu andando e eu saí com o meu veículo. Mesmo os vídeos que todo mundo viu da menina correndo, literalmente, ele alega que a menina saiu andando. Sim, indagamos ele se ele sabia do fato, se ele tinha conhecimento, ele disse que não, que não sabia do que estava acontecendo, desconhecia tal informação, não viu nada em reportagem nenhuma e que a menina saiu andando e não correndo. Fato que causou um pouco de estranheza para nós, porque a menina nas imagens sai correndo. Tá certo então, obrigado, viu? Esse PM Cabo Rogério falando para a gente a respeito dessa prisão, apreensão inicialmente feita, ele está detido, vai ser ouvido, deve ser liberado porque o período de flagrante já acabou. A gente volta a dizer, para você que por acaso chegou agora, a Polícia Militar identificou hoje o motorista do veículo que, como a gente mostrou para você aqui na Central da Notícia, abordou uma garota nessa última segunda-feira e, segundo as informações, ao ser abordada, o motorista G, de 22 anos, que tem esse fox preto, teria mostrado os órgãos genitais para a garota que saiu correndo. Fique sempre muito bem informado por aqui. Boa tarde, pessoal. Vamos que vamos! Tchau! 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 Tchau!